Você já imaginou ter a sua própria face no Obrox, cara? Isso mesmo, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando como fazer a sua própria face grátis do Obrox, mano Melhor ainda que é grátis, velho Olha a minha aí que eu fiz, é tipo uns pontinhos Eu tentei fazer uma carinha feliz, olha lá, só que ficou pequenininha, velho E eu vou estar ensinando aí fazer, aí você faz do jeito que você quiser Você faz uma face engraçada, uma face filé demais Ou qualquer coisa que você quiser, beleza, mano? Então eu vou estar ensinando aí e espero que vocês gostem, beleza? Porque é muito engraçado, velho Em vez de estar usando as próprias faces do Obrox, você vai lá e cria a própria pessoa Por exemplo, vai que você não tem Robux Aí você pensa, caramba, mano, olha essas faces que da hora Mas não, mano, você não precisa mais disso Porque agora você vai poder fazer a sua própria face grátis, mano, do Obrox Então, velho, eu vou estar ensinando aqui E se você gostar do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sino se você é novo, beleza, mano? E muito obrigado pelos 50 mil, cara, de verdade aí Eu pensei que a gente não ia conseguir chegar até o final do ano Mas conseguimos, cara, então muito obrigado, de verdade E eu acho que eu vou fazer um especial sim, se você estiver se perguntando Só que eu ainda estou pensando como que eu vou fazer, beleza? E olha a face Muito engraçado, velho, muito bom, muito bom Aí eu estou pensando o especial que eu vou fazer, beleza? Mas me dê ideias aí no comentário Eu não sei se eu vou mostrar o rosto Porque a 100k é a meta do rosto, né? Todo mundo mostra com 100k Então, não sei, né? Vamos ver aí Mas é isso, me dê ideias aí no comentário de especial, beleza? Mas agora é isso, vamos parar de enrolação e vamos lá Se você gostar, deixa o like, se inscreve, ativa o sino e é isso, bora lá Beleza, mano? Vamos lá Olha, eu estou aqui na minha conta secundária Porque eu tenho medo de dar problema, assim Mas eu acho que não dá problema, beleza? Eu acho que você pode fazer de bom Então tá tudo bem, cara Eu só não estou fazendo na minha conta primária por precaução mesmo Mas eu acho que não tem nada a ver, não Beleza, mano? Então vamos lá, cara Primeiramente você vai ter que abrir o Paint Eu acho que tem no telefone também o Paint Aquele negócio que você desenha, sabe? Aqui, olha Aí você vai ter que abrir, mano Pra gente desenhar a face Pra você que não sabe É só você vir aqui, ó No negócio do Windows E escrever Paint, velho Eu acho que todo mundo sabe Mas tudo bem Aí, mano A gente vai estar fazendo a nossa própria face aqui Eu acho que eu vou colocar no máximo aqui O tamanho do negócio E vamos estar fazendo aqui, cara Vai ser muito engraçado E vamos estar fazendo aqui, ó O óleo Pera Um pontinho aqui Ficou meio estranho, mas tudo bem O outro óleo Nossa, eu sou muito ruim de desenhar, cara E a cara, né, mano? É a boca E olha Vamos estar fazendo o nariz aqui também E tá pronta, nossa Muito engraçado, doido Muito engraçado Mas daqui, mano Vamos estar salvando aqui E eu vou te mostrar como que coloca Pra estar dentro do jogo, beleza? Ó, vou salvar aqui Face, cara E pronto Agora você vem aqui, mano Muito fácil Pesquisa Roblox Player É a mesma coisa do vídeo lá Que eu mostrei Como ter qualquer face grátis Da loja aqui do Roblox, mano É a mesma coisa Só que o diferente Que você vai estar fazendo Na sua própria face Eu tô gravando esse vídeo aqui Porque eu tenho certeza Que nem todo mundo sabe disso, né? Então, eu tô fazendo aqui, beleza? Lembrando que isso daqui Só vai mostrar pra você Não vai mostrar pras outras pessoas Mas não importa, né? Ele vai estar mostrando pra você Isso que é o legal, mano Porque você vai estar entrando no jogo lá E vai estar a sua própria face Mas as pessoas dentro do jogo Vai estar vendo o outro, beleza? Mas aí você pode mandar print Pro seu amigo Pra trollar Vocês entenderam, beleza, mano? Então, depois de você ter precisado aqui Você vai abrir o local do arquivo Presta atenção, mano Aí você vem aqui, ó Tá Roblox Play e Roblox Studio Aí você vem aqui de novo Com o botão direito do mouse E abrir o local do arquivo Vem aqui E contente aqui, olha E vem texturas, mano Muito facinho O cara Muito easy demais Eu acho que todo mundo tá entendendo Porque isso não é tão difícil, cara Eu já peguei o jeito Olha, a minha face ficou toda preta Aquela normal Mas eu acho que não tem nada a ver não, cara Se você clica já tá normal Mas se eu mudar o nome pra face aqui de novo Vai estar o desenho da face Mas, cara A nossa face que eu fiz aqui, mano É essa lá Que eu tava lá dentro do jogo, sabe? Aí vamos tá excluindo ela aqui, mano E vamos tá colocando a nossa lá, cara Beleza Vou tá pegando aqui É muito fácil Você vai lá onde que você colocou a sua face Aí você arrasta pra cá, mano É muito fácil, de verdade Eu não sei se dá pra fazer isso no celular Mas pelo computador dá E tá aqui, ó A nossa face tá aqui Muito easy demais Aí você pega, mano O negócio que tava aqui E puxa a face pra cá Olha, mano Muito fácil E renomia aqui, cara Pra só face normal Não é outro nome Você tem que colocar face Beleza, mano? Face normal E pronto, mano Muito fácil Agora você pode sair disso daqui, mano E vamos tá vindo aqui No nosso avatar, mano Aí, normalmente Vai tá a face Que você vai tá usando aqui Que provavelmente vai tá assim, ó A sua face Aí você só atira, mano Tirou Pronto Acabou, velho Aí você só entra no jogo E GG, mano E tá A face lá Vamos tá entrando aqui No Toy of Hell, mano Pra gente tá vendo Como que vai ficar, cara Aí quando eu entrar no jogo Eu vou tá mostrando pra você Então basicamente é só isso, cara Eu acho que deu pra você entender Muito fácil aí Então se você gostou, cara Da explicação Deixa o like aí Se inscreve E ativa o sino Porque eu tenho certeza Que vai ajudar, mano E se vocês quiserem fazer Faz aí Porque isso é muito legal Você faz a face, mano Aí você desenha O que você quiser lá Beleza, mano? Então é isso Vamos tá entrando no jogo lá E vamos tá vendo, beleza? Então é isso Bora lá Entra aqui no jogo, mano E você pode ver A nossa face aí, mano Então, cara Não venha falar aí Que é fake nos comentários Porque, mano Isso dá muita raiva doido Porque eu tô mostrando aqui E olha, mano Muito lindo O nariz aqui O olho E a boca Do jeito que a gente desenhou lá Tá aqui no jogo, mano Aí você pode vir aqui, ó E tira o print E manda pros seus amigos Beleza, mano? Isso é muito legal, cara Porque é a nossa própria face, mano Lembrando que você pode fazer colorido também Por exemplo Você vai lá e pinta de vermelho Eu acho que dá pra fazer colorido É quase 100% de certeza que eu tenho que dar Então você pode tá aí fazendo, mano Do jeito que você querer E da cor que você querer A sua face, beleza, cara? Sinceramente, eu acho isso daqui genial, mano Porque a gente não vai tá usando a face do próprio Obrox Não, mano A gente vai ter a nossa própria face, cara É muito vilé, cara Olha o desenhinho aí, mano Não tem como Aí você vai lá e faz do jeito que você querer, beleza? Você pode tá fazendo uma engraçada Uma bonita Eu sugiro Se você quiser frular o seu amigo Faz uma engraçada, mano Que vai ficar bem legal Ou faz uma bonita Se você fazer uma bonita Talvez fique legal Que ele vai falar Caramba, como você conseguiu essa face bonita Me ensina, me ensina, me ensina Aí você vai lá e ensina pra ele Muito bom, doido Mas basicamente é isso, cara Eu ensinei aí E cara, eu gostei bastante de fazer isso daqui, mano Porque eu ensinei pra vocês E é bastante engraçado Então, se você não entendeu Volta o vídeo aí Porque eu tenho certeza que ficou bem legal E bem fácil de entender, beleza, mano? Então é isso Se você gostou, deixa o like Se inscreve Ativa o sino Que vai me ajudar muito, beleza, mano? Isso aqui foi muito legal Lembrando, se você quiser voltar Pra aquela face lá Que você tava antes A normal do Roblox lá É muito fácil Você só vem na pasta aqui, mano E muda o nome daquela face que você fez Por exemplo Você coloca aqui, ó Ah, e pronto Coloca qualquer nome E você vai lá na sua face normal Que você mudou o nome lá Do começo lá Do próprio Roblox E coloca de face, mano Muito facinho E acabou Aí eu vou tá excluindo aquela lá Por precaução Porque eu acho melhor tá excluindo Então se você não quiser mais ela Só exclui aqui, ó Vem aqui e exclui, mano Muito fácil, GG Aí é só você vir aqui no seu avatar E equipar a face de novo, beleza? Aí é muito fácil E vai tá voltando ao normal Pronto, mano Tô aqui no jogo E você pode ver que voltou ao normal mesmo Então eu ensinei aí Como fazer a sua própria face do Roblox E como reverter isso Tipo, ficar normal de novo Então eu espero que você tenha gostado Cara, se você gostou E ajudou, mano Você deixa o like aí Se inscreve e ativa o sino Que vai tá me ajudando muito também Igual eu ajudei vocês aqui agora Beleza, mano? Então é isso Agora é rumo aos 60k Beleza, cara? Então basicamente é esse o vídeo, cara Espero que você tenha gostado Se você gostou Como eu disse Deixa o like Se inscreve e ativa o sino, mano E é isso Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou E uma ótima virada de ano aí pra todos Eu acho que esse é o último vídeo do ano, mano Então uma ótima virada pra todos aí de verdade Então é isso Até o primeiro vídeo do ano aí Que vai ser amanhã E é isso Valeu e fui Até o próximo vídeo do ano E aí E aí E aí E aí